Com o tema, fazei tudo o que ele vos disser. A padroeira de Paulistana Piauí, Nossa Senhora dos Humildes, festejou seu centésimo, sexagésimo, oitavo aniversário paroquiana. Milhares de devotos e devotas lotaram a Praça Castelo Branco, ou Praça da Matriz, como é conhecida por todos na região. A missa, que encerrou os festejos, foi celebrada por vários padres de cidades e círculo vizinhas. O padre Wagner, paroco da cidade de Paulistana, nos falou sobre as peregrinações. Antes do nosso festejo, nós temos um costume na nossa paróquia, que são as peregrinações nos bairros. São 13 bairros na nossa cidade, e que cada dia, uma pastoral, os grupos, os missionários, vão àquele bairro, fazem as visitas e culmina a noite da missão com a Santa Missa. Uma avaliação positiva, de grande participação. Este ano, podemos escutar entre os leigos, pessoas, os devotos e devotas que sempre vêm à nossa paróquia, ao nosso festejo, que nunca tinham se visto com tanta gente. Então, significa dizer que muitos outros já passaram por aqui, que plantaram suas sementes, que de certa forma também eu estou colhendo. Como, ao mesmo tempo, estou plantando alguma coisa que outros que virão, poderão também colher, quer o fruto da participação, do evento, quer o ponto de vista da forma de rezar, de cativar as pessoas. Eu penso que a evangelização, o primeiro passo, é a colhida. Depois, vencer algumas situações pastorais e desafiantes do nosso tempo. O avô, a avó que participava tanto tempo dos festejos da Nossa Senhora dos Unidos, não é a mesma fé que tem os seus netos, seus sobrinhos hoje. E aí, agora, usando essa forma de compreensão, de reflexão, você pode agora, a partir dessa perspectiva, dizer, olha, eu não vou levar Deus a essa pessoa, eu vou despertar o Deus que já está dentro dela, que é o mesmo que eu acredito. E a partir daqui, agora, criarmos uma fé comunitária, se alegrar. Conduzida por membros do grupo de casais, a imagem de Nossa Senhora dos Humildes foi colocada no altar, onde os fiéis puderam rezar e pagarem suas promessas. O devoto Hélio José, que é presidente da Associação Carismática, falou do aumento de participação de devotos na paróquia. Cada ano que passa, tem aumentado o número de devotos. Esse ano, foram... Desde o dia 24 de julho, que começou a peregrinação pelos bairros. E logo em seguida, a partir do dia 6, agora de agosto, começou o novenário aqui na igreja. E a cada dia vai aumentando o número de fiéis, devotos de Nossa Senhora, dos humildes, que vêm pedir graça e fazer suas devoções, seus pedidos, rogar a Deus pela cura, pelas enfermidades, para melhorar a vida de cada um. Então, Nossa Senhora é esta mãe que acolhe a cada um, a cada dia, no seu seio materno. Nossa Senhora, ela abraça todos os filhos seus. E esses filhos das cidades circunvizinhas, vêm aqui prestar sua homenagem à Nossa Senhora. Então, hoje, nós temos aí várias caravanas, vindo de Iacauã, de Betânia, Queimada Nova, Jacobina, para continuar a sua devoção, fazendo a sua intercessão por Nossa Senhora, a Mãe de Deus e a Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de mais de uma hora de celebração, vários adolescentes se prepararam para o momento da coroação de Nossa Senhora dos humildes. Eu estou muito emocionada porque eu fui escolhida entre muitos meninos para carregar a coroa de Nossa Senhora. Eu estou um pouquinho nervosa, mas com felicidade no coração. E coroar Nossa Mãezinha vai ser muito bom. Desde pequenininha, minha mãe trazia para a igreja e eu participava dos festejos. O momento mais emocionante da missa é a chegada da coroa, que é conduzida por crianças e adolescentes. Kailane, que dizia emocionada em coroar Nossa Senhora dos humildes, Surpreendeu a todos. Com a antáxia da cor do céu, Subiste cheia de esplendor, Com a lua tão brilhante aos teus pés. Aqui estamos reunidos ao Mãe Clemente pra te louvar e te bem dizer com amor. Aleluia, 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 aleluia. Te louvar e aleluia, 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 aleluia. Após a bênção final da missa, a imagem saiu em procissão pelas principais ruas e avenidas de Paulistana, deixando saudade aos fiéis. É uma festa muito impressionante da Nossa Senhora dos Humildes. É uma padroeira querida que todo mundo ama, as comunidades, todas. E hoje está sendo uma festa maravilhosa, só deixando saudade. Eu não gosto nem de falar muito. Chega a se emocionar. É, chego a me emocionar, dou vontade até de chorar. Quando chega nesse final, quando chega na igreja, aí eu começo a chorar, porque a festa já está terminando. É nós e Deus e nossa, sem pecado conseguidão, e na minha gente evacuada, a Senhora dos Humildes.